O que é que você está olhando? Está olhando o que aí? Por isso eu estou furioso assim Tem muito problema na vida Mas você acha que a droga vai resolver? Não Você não sabe de tudo que eu já vivi Pode não falecer mas já tenho mais de 10 mil anos Ha ha Permita, está aí viajando Pois é Mas já pensei que a droga vai resolver Ai que policia bruto Solta, solta Onde vocês estão levando essas moças? Elas estão sendo acusadas de bruxaria Não estávamos fazendo bruxaria Só estávamos cozinhando Só porque fazemos cargas exóticas como perna de gato Olhos de areia e barata em conserva Você não quer dizer que somos bruxas? Olha isso, ela nem está fazendo nada de ruim Pois é Pensando bem elas nem são tão bonitas E eu tenho o que ele Falou Ai também teve aquela vez Que Agora sim Afiados com uma dúvida Prontinho Claro que peados com ninguém Então Onde está tudo legal Fica animador Mas se você não se importa Então mais o que fazer, tá? Já me soube ficar Branco e duro pra sempre Sem poder ir atrás E sair ao sol E sem falar nessa cebozelha De beber sangue Nunca ouviu falar em picanha não Não tem uma pogueira aí não E esse porão imundo? Rato, aranha, teia Eca? Que nojo E esse caixão aí? Conhece cama não? Vocês só reclamam, reclamam e reclamam Ah querido, o padre está ficando feio né? É queridinho, chega Ai que sumi, vocês ralaram aqui Não, eu não vou nem buscar o meu feste Me pegou uma banheira Cabeleta Então eu já volto sair Estou livre Você está ouvindo? Não, não, não Não, não Não, não Não, eu não ensino Ei, alô, não Os amigos já estão aqui Não, não, não Ok Tchau Onde está? Acabou de sair Vai esquecer mais uma vez Não está na minha gestão aí Até lá Deixa eu ver a festa aqui mesmo Tem aquela Você sabe se a estada está ali? Depende, quando vocês querem ir Tem um tal de quilombo, conhece? Assim Vamos lá, tô lá E sim, a estada está ali Ai também tem aquela Ela O que que foi? Para de gritar Não, não para não Esqueci minha chave Desce aqui Suba pelas escadas Caso de tu abrir a porta eu entro Suba pelas escadas Dê o seu jeito Eu já estou cansada de você Então eu vou ter que explodir a porta para entrar? Não sei Suba do seu jeito Ou então fique aí Não volte mais Bom, eu vou puxar Então me dá logo um almoço aí Almoço? É, almoço Você quer almoço? Eu quero almoço Você não está se achando milionário? Vai comprar seu almoço Eu não sou supegada Eu preciso disso para viajar Ah, pois é então Vou dar os tamanhos aí ali Alô, tchau Calma aí Espera Conta essa história direito Tchau 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 Tchau